Rua sem nome causa um transtorno aos moradores de Guaíba. Nas esquinas do bairro Rui Coelho Gonçalves, nenhuma placa. Até as cartas vão para o endereço errado. Estado quer monitorar 5 mil apenados com tornozeleira eletrônica até fevereiro. E ainda as dicas para você fazer a decoração de Natal em casa. Ao vivo no estúdio, você vai saber como se proteger dos produtos de baixa qualidade, agora no Ubra Notícias. Boa noite. A gente começa mostrando um problema corriqueiro, mas que causa transtorno para moradores da periferia de Guaíba. Eles vivem em ruas sem nome, com pouca ou nenhuma sinalização. As ruas não têm nome nem identificação no bairro Rui Coelho. Quando tem, é assim, pequeno, quase não aparece. Nas esquinas, nenhuma placa. Para quem não mora no bairro, é fácil se perder. Nem o carteiro encontra o lugar certo. Dona Eva mora há mais de 30 anos na rua D2. Ela já perdeu a conta de quantas correspondências erradas recebeu. Eu sempre devolvo para o correio, depois de procurar o dono da correspondência. E não é só o correio que tem dificuldade de encontrar o endereço certo. Serviços como segurança e saúde também são prejudicados pela falta de sinalização. Segundo os moradores, até a SAMU demora no atendimento, porque se perde no bairro. Porque cada vez que vem é um, né? Então aí um sabe, outros não sabem, então eles... Se perdem, né? Se perdem, né? A União de Moradores de Guaíba quer que as ruas ainda conhecidas por letras e números recebam nomes e placas de identificação. A pessoa dizer rua D2 ia ser rua E2, coisa parecida, na questão da pronúncia. Enquanto que se uma rua for identificada, rua João de Itaú, rua Mário não sei do que, então essas ruas ficam mais fáceis de identificar do que a numeração. A prefeitura disse que no ano passado abriu licitação para atrair empresas interessadas em sinalizar as ruas da cidade. Em troca, seria possível fazer propaganda nas placas. Mas segundo a prefeitura, não houve interessados. Agora o município pretende alterar a lei e fazer uma nova licitação. Porque a hora que for refeita essa lei, vai nos autorizar a fazer uma nova licitação para atingir esse objetivo. Até o final do ano que vem, provavelmente temos esse problema solucionado. Eu acredito que sim, porque é interesse do governo. O governo tem mais três anos ainda de governo e ele quer fazer isso. O ex-prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, é o novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. A vitória foi confirmada agora à tarde. Vanazzi venceu por uma diferença pequena de votos. De menos de 700 votos sobre o prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Ele deve tomar posse em fevereiro. O governo do estado pretende monitorar 5 mil apenados do regime semiaberto com tornozeleiras eletrônicas até fevereiro. O secretário de Segurança Pública, Ayrton Michels, garantiu que novos equipamentos devem ser instalados a partir de dezembro, sem custo extra para o estado. O novo sistema é mais leve, menor e é capaz de apontar a localização mais exata. Cerca de 980 apenados usam a tornozeleira na região metropolitana. O índice de fuga por mês é de 2%. Entre os preços do semiaberto que não tem o controle eletrônico, o índice é de 13% ao mês. Há exatamente um mês do Natal, todo mundo quer entrar no clima. Os lojistas esperam um crescimento de 9% nas vendas de artigos para a data. Nessa época do ano, não tem jeito. Todo mundo quer entrar no clima natalino. E a decoração não pode faltar. Tecidos, dourados, cor crua, para reatar o nascimento de Jesus. Os consumidores olham e pesquisam sempre atrás de bons artigos e com preço em conta. Tem que bater perna, criatividade, conta muito, pensar, planejar antes. A CDL de Porto Alegre garante que os lojistas estão dispostos a dar descontos. Tudo de olho nos 400 milhões de reais que devem circular no varejo. Tem varejistas que fazem promoções, inclusive antes do Natal. Já se tem uma cultura muito forte de desenvolver produtos para o evento. E no meio de tantas opções de acessórios, também é possível economizar. Nós vamos ensinar agora a fazer uma decoração de uma árvore de Natal bonita e barata. Nós temos alguns itens já separados. O que nós vamos precisar? Vou usar quatro hastes de flores natalinas, que são chamados o bico de papagaio. Cada uma custa oito reais? Em média, oito reais. E dois metros de fita, em média, dez reais. Dois galhos de dez reais também. Duas hastes que eu vou usar como ponteira em cima, né? E mais um pacote de bola com oito bolas de dezoito reais. E uma árvore que custa, em média, quarenta reais. Uma árvore bem simples e para montar também é simples. E vai ficar bem bonito. Como eu tenho essas partes vagas aqui, eu vou colocá-las aqui, ó. Que é para dar essa sintonia e dar um acabamento melhor. Essa é a nossa árvore depois de montada. Então, nós levamos cerca de dez minutos para fazer tudo. E o preço total dela ficou em cerca de cento e dez reais. Quer dizer, todo mundo pode ter uma árvore em casa gastando pouco. Sim, todo mundo pode ter. A gente tem bastante visões e tem cores também, né? A ideia é resgatar o Natal para todos. A tendência este ano são as flores na decoração e as árvores de LED que já vêm iluminadas. O cliente também pode personalizar e deixar a decoração conforme o gosto. Pode usar a criatividade, mas o tradicional vermelho de Jesus é esse. A seguir tem a previsão do tempo. O dia começou ensolarado na região metropolitana, mas agora há pouco choveu aqui na região metropolitana. E amanhã, Juliano Serafim, boa noite. Boa noite, Rafael. Amanhã, uma frente fria traz chuva para algumas regiões do estado. A terça-feira ainda começa com sol. No início da tarde, vai chover nas fronteiras oeste e sul e no centro do estado. Amanhã também vai fazer calor. A máxima passa dos 30 graus em alguns municípios. Na região metropolitana, mínima de 18 graus em Gravataí. Máxima de 35 em São Leopoldo. Em Porto Alegre, sol entre nuvens. Na quarta-feira, a frente fria atinge o estado e provoca chuva forte em algumas regiões. Na quinta-feira, o tempo seco retorna ao Rio Grande do Sul. Rafael. Obrigado, Juliano. Boa noite. Boa noite. A seguir, saiba como se proteger dos produtos natalinos de baixa qualidade. A gente já mostrou como você pode fazer a decoração de Natal. Agora, o advogado Marcelo Silveira de Almeida, especialista em Direito do Consumidor, explica como se proteger dos produtos de baixa qualidade. Marcelo, esse cuidado do consumidor pode começar já pelo rótulo do produto. Boa noite. É verdade. Boa noite, Rafael. Eu estava observando também a matéria anterior aqui. É muito importante agora a pesquisa de preço. Porque a gente pode fazer um Natal mais barato. E também barato na compra dos presentes. Porque hoje é o período que começa as promoções, o fornecedor dando garantia, quem oferece o melhor produto que der a maior garantia. Isso é muito importante observar. Porque a pesquisa de preço não significa miserabilidade, e sim uma relação de consumo consciente. E isso a gente tem que ter em mente sempre. O consumidor tem que buscar o seu direito, tem que fazer a pesquisa e comprar 100 produtos com qualidade. Ou seja, quem pode comercializar é quem está devidamente registrado. Quem tem nota fiscal, quem tem devidamente estabelecido, quem recolhe o imposto ao Estado. Então isso é importante a gente observar. Porque depois, para buscar uma garantia de quem não é devidamente registrado, fica muito difícil. E os produtos chineses, Marcelo, tomaram conta do mercado nos últimos anos. Esses produtos até que pontos são confiáveis? É, na realidade isso é uma questão de sorte, né? Porque se a gente parar para observar assim, se na nossa legislação brasileira, o fornecedor que está devidamente registrado não é obrigado a trocar um produto, se não tem defeito, imagina quem não está devidamente registrado. Vamos buscar onde daí a troca do produto. E é muito importante também, todo fornecedor devidamente registrado, ele é obrigado a garantir a qualidade e a eficiência do produto. Por isso que é muito importante frisar bastante agora nesse período de Natal, o que é a compra de brinquedos. A gente tem que observar a faixa etária, que possa... Cada brinquedo tem uma faixa etária. Exatamente, trazer um risco para a criança, a gente tem que cuidar muito bem isso. O selo de garantia do produto do Inmetro e também os dados do fabricante. E quais são os riscos que podem ocasionar o uso deste brinquedo. Então isso é muito importante. Agora o brinquedo, a faixa etária é muito importante. Se a criança tem três anos de idade, não tem que dar um produto que seja para cima de sete anos. Então vamos ter cuidado com isso aí, porque é um risco à saúde da criança. Tem que respeitar essa faixa etária aí. Tem que respeitar a faixa etária. Agora o importante é o seguinte, é comprar sempre produto legalizado, onde tem a nota fiscal, porque é o que nos garante a troca do produto, em caso de defeito. E de quem cobrar se houver algum problema com o produto? Na verdade, sempre recorrer ao Poder Judiciário, sempre recorrer ao órgão administrativo do governo, o órgão oficial, que é o PROCON. E basicamente também assim, buscar o Poder Judiciário Juizado Especial Cível, que é popularmente conhecido como Juizado de Pequenas Causas. Vá até lá, faça o seu registro e vai ser marcada uma audiência e vamos tentar a solução do litígio depois disso. Tá certo, Marcelo. Obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite. O Marcelo participa todas as segundas-feiras aqui do Bra Notícias. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. Hoje ficamos por aqui. Nós voltamos amanhã às sete da noite. Uma boa noite. Show, Marcelo. Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho